E aí, meus loucos! Tranquilidade? Estamos de volta hoje para mais um gameplay e eu vou começar esse vídeo falando pra você não reparar no meu cabelo porque ele está na pior fase possível. Mais uma vez na minha vida eu tô deixando ele crescer e eu não lembrava o quão chato era essa fase em que ele tava curto demais pra ser longo e longo demais pra ser curto. Então, simplesmente, ele não tem mais posição. Eu tenho que aceitar o temperamento dele, gente. O que ele quiser, a posição que ele quiser ficar, é assim que ele vai ficar e... Foda-se. Mas vamos parar de falar de cabelo, porque isso aqui não é canal de maquiagem. Hoje a gente vai jogar Chicken Screen. Simplesmente, a evolução do Flap Bird. Lembra aquele jogo irritante que fez muitas pessoas quererem jogar seus celulares na parede? Conseguiram piorar. Imagina um Flap Bird que você controla com a sua voz. É, tem muita gente, filho da puta, no mundo, cara. Basicamente, o jogo identifica as ondas sonoras da sua voz e com isso ele faz a galinha se mexer, pular e andar pra frente. Acho que o nome Chicken Scream já é bem auto-explicativo, né? Então, vamos começar logo, que se alguém não entendeu, vai entender no meio do caminho. Então, vamos lá, ó. Eu falando com vocês... Eu falando com vocês... Falando com vocês, ela já anda. Então, eu tenho que falar de uma forma que ela identifique a hora de pular e continuar andando, porque senão ela vai caindo. É... Vai, cara. Vai e pula, meu Deus. Cara, essa galinha é desesperada. Agora a gente tem que ir com calma. Senão ela vai cair, meu Deus. Caio... Boa, eu tô bom nesse jogo. Se ela me ouvir, ela vai andar. Então eu tenho que falar baixinho. Êêêê! Vai, galinha do caralho, filha da puta! O bom é que você não precisa cochichar. Vai, 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 filha da puta! Aquele amor com a galinha, agora corre, agora corre, agora foi, agora vai ter que ir, vai embora, vai embora. Vai, galinha, meu Deus! Êêê! Olha o recorde, olha o recorde! Filha da puta! Ah, merda, cara! Eu tava indo tão bem, tinha acabado de bater o meu recorde. Vamos tentar cacarejar? Eu sei que é ridículo, é escroto, mas é uma galinha. Ah, moleque! Corre, 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 galinha do caralho! Corre, galinha do caralho! Vai, galinha do caralho! Devagar, capo! Esse jogo é mais difícil do que parece. Caralho, eu gritei! Por que você não pulou, galinha de desgraça? Agora vamos tentar fazer com a narrada de futebol. Ai, meu Deus, eu gosto de futebol, meu Deus! Vamos lá! Vocês viram agora que eu sou um ótimo narrador de futebol também? É uma outra habilidade minha que eu não tinha mostrado pra vocês. Olha lá, olha a galinha! Vamos com calma. Vamos tentar cacarejar com serenidade. Pá, 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 Calma. Devagar. Devagar, agora pega a moedinha sem pular, sem isso. Vai chegando mais pertinho, mais pertinho, mais feita. Vai, 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 Guilherme, vai, vai. Vai! Pula! Ah, vocês perceberam? Vou falar baixinho para que ela não pule. Mas vocês perceberam que... Se eu não... Ah, manter a voz, ela para de andar. Então, depois que ela pula... Depois que ela pula, eu preciso continuar gritando, senão ela vai parar no ar. Então, é por isso que eu tenho que sustentar a nota. Senão ela para e ela cai, que não é uma merda da galinha escrota que ela é. Vamos, galinha, anda. Anda, galinha, pula. Pula, galinha, vai lá pro... Ai! Quase. Quase. Quase que ela... Quase que ela morre. Galinha... Pula, ainda não. Agora pula. Galinha... Pula de novo. Calma. Vamos. Calma. Pula. E... Tô ficando bom nesse jogo. Tô ficando... Desgraça. Desgraça. Eu esqueço, cara. Eu quero falar. Eu não posso falar. Espera um pouquinho. E se a gente pegar no Spotify as músicas que estão bombando no Brasil e tentar jogar cantando elas? Puta, que ideia sensacional. Acabei de pensar nela, assim, do nada. Veio aqui agora. Vamos ver, então, Brasil Top 50. Óbvio que eu não vou cantar música em inglês, né? A primeira música aqui é do Ed Sheeran. A segunda é Vai Embrasando, que eu não conheço. Então, foda-se. E a terceira é Você Partiu Meu Coração. Nego do Morel, Anitta e Wesley Safa Mito. Vamos nessa. Vem. 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 Vocês viram que eu tô sabendo legal a letra da música, né? Deixa eu abrir aqui a letra da música. Acho que vai dar uma facilitada. Se eu não guardo nem dinheiro teu, você irá guardar rancuta. Eu não sei se eu olho pra letra ou se eu olho pro jogo, caralho. Acho que o jogo é mais importante, né? Idiota. Vamos outra. Eu não sei a letra. Louca. Será louca? Louca é a sexta música mais tocada no Brasil. Simone, Simara e Anitta de novo. Tá bombando ela, né? Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu. De aguarda. Tá por aí tentando esquecer. O cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Que não escondeu. Quase. Cima desse muro. Oi. Ah, ferra da puta. Por que que ela caiu? Eu não falei nada. Entrar no carro amigamento sol. Me pode dar uma moda boa. Oi. Quase. Uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Caralho. É muito ruim, cara. Porque eu preciso... Eu não sei se eu canto ou se eu faço a galinha parar no lugar certo. Esquece ele. Fica louca. 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 Co... A patroa. Louca. 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 Esquece ele. Fica louca. Do nada sumiu. Tá por aí tentando em crescer. O cara safado que te fez sofrer. Que não tem futuro. Segunda. Oitaca. Se eu tivesse segurado a nota mais um, segunda ela tinha caído na base. Olha aí, décimo primeiro lugar. Olha a explosão MC Kevinho. Cê acredita? Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz com os funk. Quase amiga. Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz. Quase amiga. Quase amiga. Olha a explosão. Bate a puna no chão. Não. Pô. Chão. 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 Ai. Que merda cara. Eu quero igual o canto ao jogo. Olha isso aqui é boa hein. MC Kekel. Quem mandou tu terminar. É o Dina Pereira. Original. Pra perceber que esse mundo ia girar. E agora. Ai. Que merda cara. Eu tenho que prestar atenção no jogo. Foda-se a música. Ai. E eu também tenho que começar o jogo quando eu parar de falar. Idiota. Tô bonito. Tô né. Quem mandou tu terminar. Tô bonito. Tô né. Quem mandou tu terminar. Tô bonito. Tô né. Quem mandou tu terminar. Tô bonito. Tô né. Merda. A porra da plataforma tava longe. Vamos tentar uma bossa nova. Tô. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Ela menina. Passa. Um doce balanço. Só caminho do mar. Quatro. Ei. Moça do corpo dourado. Do sol de Ipanema. O seu balançado. É mais que um poema. A coisa mais linda. Que eu já vi passar. Sa. Ah. Ê. Estou bom sozinho. Ei. Vamos lá. Ah. É tão triste. Tchim. Ah. Ah. Filha da puta. Para de pular, caralho. Cara, não dá pra saber direito quando ela vai pular e quando ela vai só andar. Você tem que ir ali na sorte. Vamos galinha. Sei que vou te amar. Ê. Por toda a minha vida eu vou te amar galinha. Pula galinha. Por cada despedida eu vou te amar. Pula esse burá. Desesperadamente sei que eu vou gritar. E. Ah. O que? Pra ti. Dizendo. Não. Ai, caralho. Quase caí aqui. Merda, cara. O pulo da galinha não condiz com a minha vontade dela pular. Chega, cara. Não aguento mais. Ô. Caralho. Essa cadeira. Essa cadeira está pra me matar. Ela está travada. Não, não estava. Ela diz que está travada, mas não está. Definitivamente o jogo mais divertido e irritante que eu já joguei na minha vida. Porque ele conseguiu superar o Flappy Blood, cara. Só que pelo menos nesse aqui dá pra cantar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo porque ele foi divertido, foi vergonha alheia e a minha dignidade foi um pouco o buraco. Foi. Mas o que a gente não faz pra entreter as pessoas na internet, não é? Se vocês gostaram e quiserem ver mais vídeos desse jogo aqui no canal, deixa aí embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. E, gente, compartilha. Mostra o canal pra outras pessoas porque a gente tem até o final do mês pra chegar até mil inscritos, hein? E é isso, vans loucos. Eu vejo vocês amanhã com mais um vlog. Valeu!